Joga com coração, raça de exposição, o seu talento não tem igual, Dario Conká é genial. Agente no querido, meu ídolo, meu ídolo, agente no querido, meu ídolo, meu ídolo, o Conká é trícolo. O Conká é trícolo, joga com coração, raça de exposição, o seu talento não tem igual, Dario Conká é genial. Agente no querido, meu ídolo, meu ídolo, o Conká é trícolo, o Conká é trícolo.